Ah tá a manxia pessoal, como podem ver eu vou sair porque eu não sou muito triste, eu só sou um bocadinho e vou... estou aqui e vou sair com mais espada na mão, vou correr porque eu já sabia que ela estava lá em cima, eu sabia Pronto, acho que vai ser o meu abrigo das neves deixa-me pôr aqui uma tocha para minicar o caminho, saber que aqui é o meu abrigo e vamos lá continuar a nossa procura de... como é que aquilo se chama? a procura da... daquelas coisas... das abóboras que é uma coisinha fantástica, eu quando não quero encontro-as quando quero não encontro nada God! será que eu consigo? ah não, tem muita terra logo uma aterragem suave, vou tentar uma aterragem suave vou tentar ir pelos montes o mais suavemente que eu conseguir ok não gostava de ser tão suave porque é que eu fui tão suave? não precisava de ser assim tão suave a minha descida pode ser mais bruta isto parece o faroeste eu pensava que quando eu estou de subir vou estar de subir senão vou montar em grutas tipo este aqui certo ou é uma passagem? uma gruta passagem é boa, estamos no mar o barquinho vamos lá chau ilha sem nada o que me preocupa nisto sinceramente é que eu posso andar por mar durante... então vamos encontrar outra aldeia porque não? porque não encontrar uma aldeia no meio do mar? corte por acaso eu queria também fazer a minha casa em cima do mar e essa aldeia também? porquê que? ah, vocês não têm uma doca vamos ver que é a minha função fazermos uma doca como é que eu vou para ir para cima? as suas criaturinhas vamos lá juntar-vos as casas criaturinhas quer queira a vossa vida sem mim? o que é que vai ser vossa vida sem mim quando eu ficar sem terra? olá adeus haha fiz uma ligação vou me arrepender porque eu vou ficar sem os meus recursos vou sempre voltar a cá e voltar a fazer isto igreja que estava aqui o clérigo vós agora vós nadar é? é é não não Para mim a viagem tão elaborada para isto Já podem procurar, podem procurar à vontade, mas vejam lá a minha sorte É mesmo isto? Antes não há um ferreiro aqui Desculpa, está que estou a roubar os dois mas eu preciso deles para mim, desculpa, desculpa Não é por mal, sério, não é por mal E agora? Maldeia no meio do mar, olha porque é que eu nunca me lembrei disto Eu não tinha nada que fazer, quem vai ajudar estas pessoas? Eu não tinha umas abóbras para encontrar nem nada Já podem conviver com os, já podes conviver com este daí Tu, lamento muito mas não sei se vais poder conviver com o daqui Muita pedra, não são capazes de fazer umas pantezinhas Mas prontos, não têm um ferreiro, vão-me embora Não têm um ferreiro, não têm um baú, não têm um baú, não me interessa Não, teve um barco Tô tia um barco Tô tia um barco Tô tia um barco Tô tia um barco Isto é... Por que é que isto não me dá nada? Estou a usar isto para cortar. São feitos. Vamos cortar árvores. Forno é um feto. Ficam sempre bem os fetos. Eu tenho um vizinho meu muito burlhante, Nossa Senhora. Vai ver se está a partir tudo lá em cima a mulher. Veja que cresce. Está a acontecer uma coisa muito bonita. Se encontrar avóbras agora, não vou ter espaço para as expor. Estou no bioma, suponho, da floresta. Estou em mais uma coisa. Por que é que ele parece mais uma aldeia? Está-se a tornar muito vulgar. Está-se a tornar pouco lucrativo para mim. Não é só um buraco. Vou continuar por este bioma que eu gostei dele. Tem muitas árvores. Eu posso passar de árvores. Abrigo dos montes, abrigo das neves. Portanto... Estou a um quilombo do abrigo dos montes. Estou a quase dois quilombros de casa. E não encontrei nenhuma abóbora. Se calhar se fosse porque eu não sei ter encontrado. Já tinha encontrado alguma. Oh meu Deus! Não é suposto ser assim. Na minha cara estava tudo muito mais... Engraçado. Muito mais tão diferente. Oh, olha-me a gruta. Eu queria chegar até ali acima do monte antes que anoitecesse. A sério. Vamos botar de fazer outra casa aqui no meio. Parece que era. Outro abrigo. Ao de é de água. Ao de é de água. Então, back to the game... Fazer temporariamente para fechar, só para fechar isto temporariamente. E agora tenho de fazer paróquios para aqui, para fazer aqui, mau, 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 que pode ficar só para eu pegar o meu ouro que ficou aqui, obrigada ouro. Eu sei que se calhar vai ser curto, mas eu volto quando for de dia, não sei se vai ser ainda neste episódio, mas se não for, vemo-me no próximo episódio. Tchau!